Oi gente, boa noite. Para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou a Maria. Eu sou o Léo e esse é o nosso segundo episódio desse novo quadro aqui no Laboratório 2000. E até antes de começar, a gente precisa fazer um disclaimer, né, quem assistiu a live anterior, que era para a gente tentar manter a monetização aqui do canal, né, infelizmente não deu certo, não teve gente o suficiente que assistiu. Por isso até demora para esse vídeo, mas, e dessa vez até diferente, não é uma live. Até porque também o prato de hoje é muito rápido, vocês que viram lives mais longas, a gente vai tentar trazer aqui. A gente quer continuar trazendo esses formatos assim, vídeos, então, né, quem puder comenta, dá ideia, né. Diz o que não gostou. É, a gente está aceitando. Bom, então, seguindo a pegada do primeiro tubo de ensaio, né, que a gente fez um risoto com a retrospectiva de 2022, e já que a nossa monetização acabou em pizza, hoje a gente decidiu falar sobre a pizza. É, uma paixão nacional, às vezes é meio controversa, né, para quem defende a pizza mais clássica, mas é, todo mundo gosta, de um jeito ou de outro, acho que é muito difícil quem não goste. E, mais especificamente, é aqui na nossa região, em Santa Catarina, é, tem uma que a gente adora, que é da Forneira Oliva, tem a caixa ali, e eles são de bombinhas, na verdade é uma pizza de mercado, mas ela é no estilo clássico italiano, é muito gostosa. E eles também estão disponíveis em outros estados, eu vou deixar o link aí na descrição, depois vocês dão uma olhadinha. E é isso. Tem no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, né, e aqui no lado, em Bombinhas, ali tem restaurante físico também. Ah, esse vídeo não é patrocinado. É, eu ia falar isso agora, mostrando a caixa aqui assim, né, não é patrocinado, quem dera, se fosse, né, mas aí sim, uma dica, se quem passar pelo mercado, vê ela, não é muito cara, é rápido de ficar pronta, né, o forno tá aqui na, o forno ali tá ligado pra aquecendo, e a gente colheu de calabresa, estamos tomando um vinho italiano junto, um San Giovese, que vem na nossa assinatura da wine, né, a gente falou. Harmonizando. Harmonizando, a gente falou da wine no vídeo passado, vai ter o link aqui na descrição também, eu acho, né? Sim. É. E, bom, enquanto o forno tá pré-aquecendo, né, a gente vai falar, a gente tá com o roteiro aqui na frente. É... É experimental, né? A gente vai servir pra vocês aí umas fatias da história da pizza. No Brasil. No Brasil, né? Até porque a pizza é uma das comidas favoritas dos brasileiros, teve uma pesquisa em 2018, que 92% dos entrevistados falaram que o que eles mais pedem no delivery é pizza. Amor, isso é antes da pandemia, né? Depois deve ter chegado quase a 100%. É. Mas antes a gente vai dar uns passos atrás e falar sobre as origens da pizza. Né, essa maravilha italiana. Bom, a pizza é um prato emblemático da cozinha italiana, né, que se popularizou no mundo inteiro, mas ela, na verdade, não nasceu na Itália. A história é bem da antiguidade, tem historiadores que falam dos hebreus, dos chineses, mas o consenso puxa mais pro Egito. Eles até serviam no aniversário do faró, que, pelo visto, de bobo não tinha nada. E também da Grécia, que é onde os povos faziam uma espécie de pão assado coberto com ervas. Tem até teorias de que a palavra pizza, né, venha, seja uma evolução etimológica de peta ou pita, né, aquele pãozinho achatado. Mas foi na Itália mesmo, em Nápoles, até que foi fundada pelos gregos, essa cidade, que a pizza, como a gente conhece hoje, ela ganhou forma. Inicialmente era uma comida de rua, vendida pro pessoal mais simples mesmo, e era só feita com ingredientes simples, tomate e queijo. Não tinha, na verdade, toda essa imensidão de sabores, você só pedia a base e o que ia colocar em cima. Dá uma pizza com tomate, uma pizza com queijo. Provavelmente, mais ou menos esses dois sabores. Anchovia, né, uma coisa. Tinha, tinha. E a pizza chegou no Brasil por volta de 1910, com os imigrantes italianos, e seguiu essa tendência da Itália, assim, era mais servida, era mais o pessoal de chão de fábrica, operário, então na frente da indústria tinha o cara vendendo e tal. Até que foi se popularizando, né, porque pizza é pizza, né. É, um ponto interessante, embora ela tenha seguido essa tendência italiana aí dos imigrantes, né, o acesso à farinha de trigo de qualidade era muito escasso aqui no Brasil. Então, por isso que teve essa primeira distinção aí da nossa pizza, que é a massa fininha e crocante, enquanto a pizza napolitana é fofo e alta. E outra coisa é que a nossa pizza aqui também é grande, né, é gigante, pra compartilhar, que é uma coisa, é um traço bem característico, assim, da cultura latina. E lá ela é individual, é o famoso jeitinho brasileiro, dando jeito nessas culinárias aí, e eu sei que o pessoal, às vezes, não concorda, mas acho que acerta muito. A versão brasileira das coisas, né. É, com certeza, tipo sushi e tal. É, geralmente é bom mesmo. Bom, essa questão realmente divide opiniões, né, até porque uma característica da pizza paulistana, que depois expandiu pelo país, né, é o excesso de cobertura, né, bastante coisa em cima da pizza. Que, diferente da pizza italiana, né, que é mais simples, mais direto ao ponto. E dizem que essa questão é... Era mais... Na Itália, por causa, depois da guerra, né, o pessoal tinha uma cultura de não desperdício, né, não gastar tanta comida, assim, de uma vez só, né. É, já aqui, já vai pro outro lado, completamente. Mais é mais, né. E tem recheio de tudo. E eu não tô nem falando daquelas, né, mais impressionais, franca peri, portuguesa, calabresa, mesmo que a gente escolheu pra hoje. Mas, é, tem pizza de cachorro quente, de sushi, de hambúrguer, de feijoada, é, de prango assado. De frango inteiro, em cima. É, um prato cheio pra criatividade e o paladar, né, do diferenciado aí do brasileiro. Essa, nessa questão do sabor, uma outra curiosidade que a gente viu é que na região sul do Brasil, apesar de ter toda uma imigração italiana também, essa cultura da pizza demorou um pouco. O pessoal era mais da carne, né. Então, tinha muito estabelecimento que era churrascaria durante o almoço e aí pizzaria de noite, com o resto, o resto de carne que sobrava, usava em cima da pizza, né. A pizza de coraçãozinho, de picanha, picanha no alho, né, pra mascarar o sabor. E nessa pegada aí de sabores exóticos, a gente tem os sabores doces, né, que fazem muito sucesso aqui. E, pelo que a gente deu uma pesquisada, os italianos torcem o nariz, é uma ofensa, uma blasfêmia até hoje. A pizza doce, né. É, pra eles pode até ser, mas muito tempo atrás, eu tava na Austrália e tinha um jantar de Natal com os amigos que moravam juntos e era todo mundo de fora, assim, um de cada país. E a gente decidiu fazer um prato típico, né, cada um, assim, diferente. E eu fiz a pizza de chocolate. E, aparentemente, tadinho, acharam que é típico do Brasil, né. Mas, mas eles gostaram, todo mundo gostou bastante, assim, não, né, porque ficou nenhuma maravilha, nem nada, mas é uma massa com chocolate em cima. Não tem muito como ficar, ficar ruim, né. Então, pra eles, pelo menos, deu certo. Ah, mas uma brotinha de chocolate, né, tem todo o seu valor. Agora, voltando pra cá, no dia 10 de julho, é o dia da pizza no Brasil. Então, já anota aí, um lembrete, porque esse dia sempre rola promoção, cupom, né, aproveita. E eu vi que caiu na segunda-feira, não é um dia típico de pizza, né. Ah, eu saco, às vezes, é. Não, não tô dizendo que não é bom pra comer pizza, não, não é assim que seria. Ah, tá. É. Bom, essa data foi instituída em 1985, pelo secretário de turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, justamente pela popularidade da pizza. Mas tu vê, ela veio pro Brasil lá, chegou lá em 1910, né, então levou um tempinho pra ela se consolidar da forma que a gente, mais próxima da forma que a gente conhece hoje, e aí ganhou até data e tudo, né. Sim. E até voltando pro Rio Grande do Sul, até 2014, era de Canela, cidade, né, não a especiaria, o recorde de maior pizza do Brasil, que tinha mais de 3 metros de diâmetro, e 156 quilos. Meu Deus. Até 2019, que aí uma associação de pequenas indústrias de laticínio ali do Rio Grande do Sul, eles quebraram esse recorde com a pizza de mais de 167 quilos, só com queijos ali da região. Tiveram que usar até um rapel pra botar a cobertura no meio dela. Meu Deus, que loucura. Essas pizzas cada dia maiores, né, mais implementadas. O que a gente pode falar pro pessoal sobre o futuro? O que o futuro reserva? Pois é, o futuro da pizza, é difícil prever, parece uma coisa tão clássica assim, né, mas com base, assim, nessas dependências, assim, e avanço da tecnologia, ingrediente, uma possibilidade é cada vez mais opções vegetarianas, veganas, sem glúten, massa diferente, né, até pra atender essa crescente demanda de consumidores, assim, com restrições, né, o que busca essas alternativas. E eu li também que, em termos de tecnologia, pode ter um impacto aí na forma que as pizzas são feitas e entregues. Feitas porque a NASA apresentou recentemente uma impressora capaz de imprimir mini pizzas personalizadas. Ótimo. É, especialmente pra alimentação dos astronautas, assim, né, pra diversificar um pouco, porque eles comem muita coisa, não pizza. E também o uso de drones pras entregas, tá sendo bem esperado, assim, pra facilitar, ficar mais rápido. Eu só não sei se essa moda pega, ou quanto tempo vai levar pra chegar no Brasil. É, vai ser uma... Acho que logo vai acontecer. Mas o jeito é esperar pra ver e comer, né, e se todo esse assunto de pizza não abriu o apetite aí, é porque não tá sentindo o cheirinho da pizza aqui, que tá caminhando aí pra ficar pronta, né, tá na hora de pegar os pratos, inclusive. E os... Sabia, com mais uma curiosidade, no sentido que 90% dos norte-americanos preferem comer a pizza na mão. É, norte-americano. É, que no estilo da pizza brasileira, acho que é meio... Meio difícil, né? Trogonofe de carne, né? Caindo tudo, né? Mas já fica até uma enquete aí, se você prefere comer a pizza com a mão ou com garfaca. Ah, muito bom. Aproveita e fala também se você prefere a pizza brasileira ou a italiana ou outra aí, de qualquer outro lugar, né? Vai. Prefere comer com a mão? Depende da pizza. Depende da pizza, né? É. Já fui mais... Essa, por exemplo, eu prefiro na mão. Ah, sim. É, pois é. Já fui mais garfaca, mas essa pizza, assim, mais artesanal, é uma garfaca assim na mão, né? É, verdade. Por hoje é isso, então, gente. Vamos ficando por aqui. Vamos aproveitar a nossa pizza, nosso vinho. Acho que não tomou nenhum gole. Não, tomei vários. Sério? Tá gravado? E até o próximo vídeo, hein? Boa noite, gente. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto